Olá, você está por dentro da Game Tech Zone, temporada 1, episódio 9 já! E aí, Vini? E aí? Beleza? Beleza. Bom, eu estava passando aqui, vendo o Vini trabalhando aqui com o volante aqui, só que eu queria mostrar. Esse é o modelo da Trout Master, né, Vini? É. Vou mostrar aqui, ó. Fica impressionado, porque eles fazem uma estrutura metálica bem robusta. Para o negócio não quebrar. Deixa eu ver se dá para mostrar o volante aqui. É o volante. Ah, é o modelo do Gran Turismo oficial, né? De qual? É do Play 3 esse aqui? É do Play 3. Nossa, lindo, hein? Ele chegou com qual defeito aqui, hein, Vini? O defeito dele é que foi realizada uma tentativa de roubo. Daí o ladrão pegou e cortou os cabos do pedal. Alguém tentou roubar esse volante, levou a fonte dele e cortou o cabo para tentar levar o pedal, o volante, não sei. O cara ia levar para quê? Ia colocar no carro dele. Não sei. Foi isso que o cliente disse. Daí eu estou tentando reparar o cabo do pedal, que faz a conexão do pedal com o volante aqui. Eu já fiz aqui o reparo dele, daí eu estou vendo se ele está funcionando. Mas esse plug ainda estava, essa parte? Ele cortou do lado de fora, né? Não, então, ele cortou aqui, só que como era esse plug aqui, só que como não tem esse plug para venda... Parece um RJ11, né? É, então, só que você vê que ele é meio deslocado para o lado. É, ele é próprio desse modelo aí. Daí como não tinha esse plug para venda, eu tive que comprar um outro plug para colocar no lugar. Aí você fez uma montagem, é esse aqui que a gente comprou? É, esse aqui. Esse daqui que a gente comprou. Ah, ficou uma adaptação para colocar, ó. Vai ter que fazer uma adaptação na parte da carcaça aí também, não vai? Ah, mas não ficou nada, nada muito... Bom, não ficou feio, deve ter ficado bonito. Aqui, ó, só tive que dar uma arredondada. Ah, entendi. Aí vai ser adaptado aqui. E aí, como ele é preso com uma rosca ali, ele vai ficar bem preso, não vai ficar com aparência ruim. Não. Ah, legal. Daí eu estou vendo aqui agora que só está funcionando o acelerador por enquanto, só que daí eu estou vendo se está com algum... Porque na hora de cortar os cabos, provavelmente estava ligado, né? Entendi. Se danificou algum componente aqui. Legal. Porque só está funcionando o acelerador. Daí eu estou vendo porque os outros pedais não estão funcionando. Vamos ver se a gente volta a mostrar ele daqui a pouco aí. Beleza. Valeu, Vini. Valeu. Estou aqui com o Jeff, que já está com vários fãs aí, ó. E aí, bom? É... O Jefferson está mexendo no controle de Xbox One aqui. Eu vi que você estava mexendo no motor ali de vibração. Isso, estou soldando agora para fechar ele. Mas na verdade ele estava com o botão X e não estava acionando. De jeito nenhum. Esse modelo é o do P2. É o modelo mais recente dele, que tem essa internet aqui. Sei. Até deixei lá fora para eu testar fora. Mas o que aconteceu foi que acho que ele deixou estourar alguma pilha dentro. Aqui nos conectores estava tudo oxidado. A gente tirou oxidação, mas a trilha rompeu. Então o que a gente teve que fazer foi reconstituir a trilha dele. Bem no botão X aqui, na lateral. E aí para acionar de novo. Agora eu estou testando ele e vou testar ele fechado. Ah, legal. Beleza. E o que aconteceu com esse Xbox aqui? Esse Xbox aqui, acho que ainda tem até umas marcas aqui. Não sei se a câmera vai pegar, mas é um gato. Gato acontece muito do Xbox One, acho que pelo calor por cima do... O cooler gato mijou por cima dele. Tipo, não foi pouco. Tipo, mijou muito. E aí o cliente chegou no dia seguinte sentindo o cheiro com o Xbox ligado. Porém o Xbox ligado e desligado. É o que a gente fez. A gente teve que abrir, deixar a placa na estufa um tempo. Passar um orçamento para ele de banho químico. Que é o primeiro passo. A gente limpou, tirou toda a oxidação. E depois a gente teve que colocar ele na máquina de rebalho também. Para tirar todo o excesso de mijo embaixo do processador. Porque senão ia oxidar total. A esfera de solda e a questão dos contatos na placa também. E aí hoje a gente fez o teste final nele. Questão aberto, funcionou um tempo. Agora tem o tecido fechado. Nossa, que coisa, meu. Aqui, para vocês, um Xbox One que o gato mijou em cima. E o bichão aguentou. Porque está funcionando. Você tem gato, muito cuidado. Você vem rodeando o seu Xbox. Beleza, é isso aí. Valeu, Jeff. Valeu. Bom, voltando aqui com esse volante aqui. O Vini fez todas as ligações. Já testou que está funcionando o volante aqui. Tanto que ele está acionando o acelerador aqui. Olha lá. Ele progride. Vai. Legal. Só tem que ver direitinho agora. Conforme o Vini estava me falando. Na configuração especificamente do jogo. Por isso que a gente vai esperar o cliente vir aqui pessoalmente agora. Para poder testar e ver se está tudo ok com o volante. Pelo menos a parte do conector aqui, que estava quebrado, foi substituído. Foi montado um conector novo. Junta aí, Vini. Para ver como é que fica. Ele vai ficar assim. Vai ser anexado a essa parte aqui. Como é que ele vai ficar montado, Vini? Dá para mostrar mais ou menos aí como é que ele vai ficar? Dá. Então, originalmente ele não é assim. Mas a gente fez uma adaptação. Tanto que o cliente teve que aguardar pacientemente para a gente conseguir um plug legal. Aí quando você conecta agora. O engraçado é que agora vai ficar melhor do que o original, né? É, porque agora vai ter até uma trava aí. Uma trava. A segurança, né? Uhum. E agora o bandido, se quiser roubar de novo esse volante aí. Vai ser meio difícil. Vai ficar mais complicado para cortar o carro. Vai ter que cortar mais para cima agora. Aí, ó. E o que? Esse é o Gran Turismo? É o Gran Turismo. Aí, Gran Turismo rodando aqui. Volante testado e funcionando. Acelerando aqui. Aí, ó. Isso aí. Beleza. Então, é isso aí. Valeu, Vini. Valeu. Tô com o Antônio aqui, ó. Só que antes de mostrar esse 3DS que ele tá mexendo aqui, ó. Só falar para ele que teve um inscrito do canal aí que reclamou que ele tirou o bigode aí no vídeo anterior. Já tá, já tá, já tem uns fã aí, ó. É, então. Deixa eu ver aqui, ó. Esse 3DS, é 3DS XL, sim? Isso. Ó, o 3DS XL. Qual que era o defeito que tava aqui, ô, senhor cliente? O defeito é analógico. Analógico? Mas ele tava andando sozinho ou não respondia comando nenhum? Não, ele tava quebrado a parte de cima. Aí não tinha como... Entendi. Essa peça aqui que quebrou, Antônio? É, nesse caso, quebrado era só a parte plástica, não o mecanismo. Ah, entendi. Então, o defeito era só que ele não tinha essa tampinha aqui que fica aqui, tá vendo? Ah, entendi. A gente ficava só essa partezinha aqui. Perfeito. Só que aí teve que trocar ele inteiro ou substituir só essa parte de cima? É só essa parte de cima que é trocada mesmo. Ah, entendi. Porque aqui geralmente vem uma borrachinha, só que ele começa a desgastar, entendeu? Ah, entendi. Com suor da mão, aí ela solta. Que legal. Beleza. Aí já tá pronto já, né? Aqui já tá pronto. Aí agora é só fechar. Fechar e testar. Isso aí, daqui a pouquinho a gente vê como é que ficou. Ó, eu quero dar um recado aqui pro pessoal que tá acompanhando aí o nosso canal, pra vocês ficarem espertos, que tá pintando aí o curso de assistência técnica de games da Game Tech Zone, hein? A gente já tem divulgado aí através de alguns parceiros, a gente tá mostrando aqui o dia a dia da nossa assistência, pro pessoal poder se familiarizar, acompanhar o nosso trabalho. Então fica esperto aí que daqui a pouco tá pintando um curso revolucionário, 100% prático de assistência técnica de game. E num primeiro momento ele vai ser presencial na Game Tech Zone, aqui em São Paulo, no nosso quartel general aqui. E num futuro próximo ele vai ser disponibilizado também a versão online do curso de assistência técnica, então fica ligado aí, hein? Bom, vamos ver aqui, depois desse botão aí analógico trocado, esse IDS aí funcionando. O Antônio vai testar aí pra gente ver. Tá ótimo, funcionando bem. Agora aquela pergunta, né? O cliente ficou contente com o serviço feito? Gostei aí. Demorou muito? Não, foi rapidinho. Ah, então beleza, é isso aí. Valeu, Antônio. E vê se deixa o bigode crescer de novo, que teve gente aí que não gostou, viu? Valeu. Valeu.